Atenção, Cruzebeck! Precisa fingir que não sabe quem eu sou, não. Eu não tenho a menor ideia do que seja Mamão Assassino. Peladius, tu é tarado eu, hein? Ei, espera aí. A gente tem o direito, mano, de acreditar nos nossos sonhos. Vocês já pensaram em ter vocalista fixo? Eu! Banda Utopia. Eu nunca ouvi falar. O meu ginásio é pra grandes shows, grandes apresentações e não pra bandinhas. O medicino também tem direito de quebrar nossa cara. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar emprego, cara. Já deu de sonhar, velho. Eu quero músicas novas. Quero ver a alma de vocês. Esses caras que riam da falta de dinheiro, da cafoniste, da vida dura. Vira! Uma boneca cibernética. Pelados em Santos. Isso aqui é só de gozação. A gente é uma banda de rock progressivo. Que não fez progresso nenhum. Quer apostar quanto que isso vai fazer sucesso, hã? Um, dois, três, vai! É isso aqui é só de gozação. O novo fenômeno musical, mamonas assassinas! Eu sabia que você ia brilhar. Você nunca quis uma estrela só. Você sempre quis o céu inteiro. Você é a mulher mais linda que eu já vi Uma vez o Jim me disse que o impossível não existe Acredite no sonho de vocês Ele me convenceu Você é meu chuchuzinho Você me deixa doidão